Porque o sentimento que vocês nutrem um pelo outro foi edificado com o tempo, com a sorte, com a dor e também com as delícias da convivência. Só de lembrar o seu olhar perdido, quase sempre avermelhado, pra agora, e se encontra em mim e o seu jeito de pisar na ponta do pé, caminhando em minha direção, que vai ser louca de amor, louca de amor de amor. Que lindo, velho, muito lindo. Vocês se abraçaram e se deram as mãos quando foi necessário. Vocês estiveram sempre ao lado um do outro, mesmo quando não queriam estar. E vocês jamais desistiram de querer. Música 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 Música